E agora no programa Cidades do Sul, Momento Cultural. Esta é a cidade de São Pedro da Serra, distante 103 quilômetros da capital Porto Alegre. O município limita-se ao norte com Barão, ao sul e ao oeste com Salvador do Sul e ao leste com Tupandi. Uma cidade com cerca de 4 mil habitantes. 70% da economia do município é da agricultura, dedicando-se ao policultivo colonial em regimes de minifúndios. Dedicando-se à produção de avicultura, suinocultura, carvão e comercialização de lenha, criação de gado leiteiro e o reflorestamento. A indústria é responsável por 25% na formação do índice de participação do município. Ênfase para a indústria calçadista. Indústria de transformação, destacando isolarias, tubos e artefatos concretos, móveis e artefatos de madeira. Nesta cidade vimos uma bela imagem, um belo monumento, o Monumento a São Pedro. Onde a cidade foi presenteada com este monumento, trazendo nas características toda a história dos seus antepassados. A simbologia do Monumento de Santo São Pedro tem muito a dizer a todos. O seu olhar em direção ao futuro da comunidade, com vitalidade, humildade, paz e união. Esta é São Pedro da Serra, Vale do Caí, Rio Grande do Sul.